E aí galerinha, beleza? Esse é o canal do Thiago, vou mostrar pra vocês hoje aonde fica o banner secreto da semana 8 de Forst Nightman. Exatamente aqui, exatamente aqui, bem aqui, vou mostrar aqui no mapa, aqui ó, bem nessa difucação aqui ó, vai fazer. E é isso, clã, valeu, deixa o like, inscreve no canal que ajuda muito, rápido assim, valeu, valeu.